O engenheiro Gessé de Souza Cunha foi preso em flagrante na última quarta-feira acusado de matar a esposa Ana Júlia Alvarenga. O corpo da professora foi encontrado enterrado e concretado na casa onde eles moravam, na Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Parentes de Ana Júlia deram por falta da professora e tiveram a ajuda do engenheiro para procurá-la. Gessé chegou a ir até a delegacia para registrar o desaparecimento da mulher. Por meio de câmeras de segurança, a polícia viu que a professora desceu do ônibus na volta do trabalho e entrou em casa, de onde ela não saiu mais. Os agentes foram até a casa do casal e descobriram o corpo enterrado num dos cômodos. Uma perícia foi feita e constatou ser o corpo de Ana Júlia. O engenheiro foi preso em flagrante. Gessé Cunha vai responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Ele será encaminhado à audiência de custódia e depois ficará à disposição da justiça.